Oi gente, a receita de hoje é uma massa para empada, super simples, mas muito saborosa. Vamos usar 1 kg de farinha de trigo, 350 ml de guaraná, pode ser o guaraná de qualquer marca, 500 gramas de manteiga ou margarina. Nessa vasilha colocamos 1 kg de farinha de trigo, vamos colocar a manteiga, o guaraná. Vai começar a espumar, é normal. Agora a gente é só colocar a mão na massa e misturar tudo isso. Você pode ver que ela é uma massa muito macia e que não gruda mais nas mãos. Vamos cobrir essa massa com filme plástico e vamos deixar na geladeira por meia hora para descansar. E assim ficou nossa massa, gente, pronta para usar. Numa tábua vamos colocar um pouco de farinha de trigo, vamos pegar uma parte dessa massa e vamos abrir. Vamos colocar o nosso recheio, o recheio é a gosto, eu estou usando de frango. E eu vou colocar também um pouco de polenguinho caseiro. Vamos pegar um pouco mais da massa, vamos abrir ela, fazer a parte da nossa tampa. Vamos tirar fora essa sobra. E agora vamos pincelar com uma gema de ovo. Eu coloquei nessa gema uma colher de sopa de azeite. E vamos levar para assar a temperatura do forno a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. A receita é simples, mas é muito gostosa, né? E eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.